Fala galera, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Xadrez é Vida. Sou o Daniel Negri e nesse vídeo, galera, estou trazendo aqui uma armadilha muito legal de aplicar. E assim, é uma armadilha muito fácil de cair, muito assim, muito normal, digamos assim. Então vamos conhecer essa armadilha? Bora! Bom galera, então aqui jogam as brancas, tá? E aqui joga peão D4. Esse gambito é com as pretas, então aqui eu vou virar o tabuleiro e se chama gambito englande, tá? Ou englaude. Se eu estiver pronunciando errado, me desculpa. É, tá bom. E aqui é jogado peão E5, entregando esse peão do centro. Agora, observa muito bem o que vai acontecer aqui, porque aqui você pode ganhar aí umas partidinhas na internet, aumentar o seu rate e se divertir bastante com essa armadilha. Olha só, peão D captura E5, cavalo C6 ataca o peão. E aqui é todo o ponto da estratégia. Por quê? Se joga cavalo F3 defendendo o peão, a gente traz aqui dama, dama trazendo mais uma pressãozinha aqui no peão. Então joga dama E7 com duas peças batendo. Beleza? Tudo ok? Aqui, as brancas vão querer segurar esse peão e vão jogar aqui bispo. Bispo defendendo junto com o cavalo. Porém, essa dama aqui, ela tem casas legais pra jogar e a gente vai jogar essa dama pra essa casa aqui. Olha só, dama pra cá com cheque. Dama em B4, cheque. Ataca esse ponto e ataca esse ponto, né? Ataca o bispo e ataca o peão. E aqui, galera, olha só. Normalmente, né? Se joga bispo voltando. Por quê? Defende o cheque, né? E o bispo não cai. É um lance legal, natural até aqui. Não está ruim. Está até melhor para as brancas. E também vai estar melhor para as brancas se tomar o peão aqui. Não precisa entrar em choque, ficar em desespero, tá? Porque essa partida aqui não é um lance desesperador para as brancas. A dama está atacando a torre, porém, dá pra defender esse lance. O que é desesperador é a gente fazer esse lance tomando. E o lance que seguir agora foi um lance ruim. Foi um erro. Como assim? Bispo atacando a dama. Agora é desesperador, tá? Eu estou sentindo uma treta! Agora está muito perdido aqui para as pretas, pois tem bispo atacando aqui em B4. E bispo aqui é a partida ganha, tá? Bispo crava o bispo. Se dama sobe para defender o bispo, a gente tem muitos ataques agora. Tem bispo por bispo. E a gente faz uma festa aqui na partida. Por quê? A gente está ganhando a torre, tá? Bispo está cravado. Então, vamos supor aqui bispo por bispo. Bispo por bispo. Se dama toma o bispo. Aproveitando aqui o apoio do cavalo, né? Se tomar a dama, o cavalo toma. Dama mate. Acabou a partida. Beleza? Mas, se toma de cavalo, dama toma a torre e você tem uma torre a mais na partida. Então, essa é a armadilha, tá? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Você vem com o bispo em B4 e ganha a partida. O melhor lance para as brancas é que... Olha só a barrinha respirando agora, ó. Opa! Empolgando. Jogo melhor para as brancas, né? Então, não é que as pretas vão ficar ganhas, tá? É um jogo que você já ganha um peão no começo. Porém, é uma partida muito disputada, né? Tem muitos lances bons, né? Cavalo pode chegar. Cavalo pode fazer muitos lances aí. Vou seguir aqui mais ou menos uma linha, né? Para a gente poder ter aí um conhecimento do jogo. Cavalo defende. Se peão bate aqui, né? Cavalo defendeu. Opa! Chegou a travar aqui. Travou o negócio. Nunca vi isso acontecer. Então, aqui, pinhão atacou o cavalo. Porque o cavalo defende, né? É tanta estratégia que chegou a bugar o sistema aqui. Olha aí. Cavalo, dama batendo. Porém, aqui, cavalo e dama defendendo. Então, neutralizou esse ponto. Está tudo tranquilo. E o jogo que segue, né? Olha só a barrinha das brancas. Como que subiu. O jogo melhor para as brancas, tá? Torre chegando. Cavalo. E é muito jogo aí. Legal? Então, toma cuidado. É uma armadilha aí para você jogar, acredita aí, até uns 1700, 1800 de hate. Depois disso, vai ser muito difícil aí do adversário cair. Mas, xadrez é xadrez. Jogo é jogo, né? A gente vai brincando, vai se divertindo. E quem sabe aí vai colocando as armadilhas em prática e dá tudo certo, né? Então, é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. É um vídeo rápido, um vídeo bacana. Trazendo aí uma armadilha show de bola. Uma armadilha que pode jogar na internet. Se você conseguir aplicar ela, deixa aqui nos comentários. Certamente que sim. E deixa um like aí para fortalecer o canal. É isso? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau!